O golaço que você fez e aquela bola que você terminou dando aquele passe espetacular para o Gilberto. Eu estava até conversando com o Lucas ali, com o Willian, parece que há pouco tempo a gente joga junto, mas a gente já tem uma sintonia. Na hora que eu vejo ele dominar a bola, parece que eu já sei o que ele vai fazer, né? Eu sei que ele bate muito bem na bola, então já abro na diagonal e graças a Deus consegui finalizar e consegui fazer o gol. E o passe para o Gilberto, sinceramente, eu estou querendo descobrir como é que eu vi. Foi coisa de Deus, foi Deus que me ajudou a dar aquele passe ali, porque eu não sei explicar. Ô, Ritir, a gente poderia dizer que foi a melhor partida que você fez aqui, depois que chegou no esporte, mesmo porque também você, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, você estava jogando fora de posição. Você joga vindo de trás, e quando você joga nessa posição, você sempre se sente melhor, mas foi essa a melhor partida? Com certeza, a melhor partida que eu já fiz pelo esporte aqui, tinha outras partidas que eu tinha jogado bem, no Flamengo, no primeiro turno, no primeiro jogo aqui, mas essa, com certeza, foi a melhor partida que eu fiz pelo esporte. Não só pelo gol, mas também pelo passe. Pelo passe, pela boa marcação que a gente fez ali no meio, conseguiu combater bem ali no meio de canto dos jogadores deles, pelo um todo, no geral, né? Ô, Ritir, eu queria que você comentasse sobre o gol que você fez de cabeça, porque deu a impressão pra mim que você viu o goleiro adiantado, pra dar só a tapinha por cima, e queria que você comentasse também sobre o Diego Ivo, depois da falha, o apoio que ele recebeu, e a situação importante foi a torcida não pegar no pé do Diego Ivo, porque quando o jogador erra, acontece em gol, a torcida pega no pé e desanda, né? É verdade, ali na hora que eu corri pra bola, eu já vi que o Fábio tava meio adiantando, eu pensei em dominar, só que se eu dominasse ia ficar meio difícil, ele ia conseguir chegar na bola, aí eu optei pelo cabecear a bola e consegui fazer o gol. E a torcida apoia o Ivo, apoia o Diego Ivo, nós fomos ali, dei uma força pra ele, porque a gente sabe que a gente tá nessa situação, mas nós vamos sair dessa situação, então a gente não pode ficar dando duro, xingando, falando lá, porque já passou, então a gente só tem que levantar a cabeça, foi o que a gente fez, não se abateu com o gol e conseguiu uma virada muito importante.